Amigos da TV Serra Farroupilha, quero cumprimentá-los. Olá, tudo bem? É hora da nossa entrevista do dia. O fato jornalístico do momento, a pauta da ocasião, em evidência aqui na programação da nossa TV Serra Canais. R$ 26,526 da NET. Nossa gente se vê por aqui. Eu quero pedir a permissão de vocês para fazer a remoção da máscara agora durante o momento do vídeo, mas a gente precisa continuar usando a máscara. Ela é de fundamental importância. Nós tivemos uma pequena diminuição do número de casos de infecções por Covid-19, mas ainda continuamos por cima no quesito de internações. Enfim, muitas internações ainda acontecendo ou permanecendo no próprio hospital, muitas pessoas. Então a gente tem que se cuidar. Todo cuidado é pouco. Use máscara. Também você deve higienizar as mãos com álcool gel e ainda evitar aglomeração de pessoas. Muitas coisas agora a gente precisa cancelar. Não dá para fazer algumas coisas. Então é o momento da gente cancelar o que não for ao encontro da nossa vida e dos cuidados. Eu recebo hoje aqui para a entrevista do dia, nos estúdios da nossa TV Serra Farroupilha, o secretário municipal de saúde, Clarimundo Gridman. Nós vamos bater um papo sobre a questão da saúde, falar um pouco também sobre os 100 dias na área da saúde, mas acima de tudo destacar a campanha de vacinação primeira etapa contra a gripe. Sim, nós temos duas campanhas com comitantes, não só aqui em Farroupilha, mas no Estado e também no Brasil. A campanha contra o coronavírus, o Plano Nacional de Imunização contra a Covid-19, desde a segunda-feira, dia 12 de abril. Então a campanha nacional de vacinação contra a gripe, a chamada tetravalente, que se aplica sobretudo a três grandes grupos nesse primeiro momento. Para as crianças a partir de seis meses até os dois anos de idade. Também para as puérperas, aquelas mães que tiveram bebê até 40 dias após o nascimento do bebê. E ainda para as gestantes. Quem está na fase gestacional em qualquer etapa, em qualquer momento, pode fazer esta vacina. Nós vamos ampliar a partir de agora com o secretário Claremundo Grinman, que entre tantas reuniões e compromissos, dá uma escapadinha para estar com a gente aqui nos estúdios da TV Serra. Secretário, bem-vindo, tudo bem? Bem, boa noite, boa tarde, tudo bem? Mais uma vez, quero agradecer a oportunidade que está aqui, prestando alguns esclarecimentos para a população e sempre é um prazer vir até aqui. Com certeza. Se o senhor achar seguro remover a máscara, fique à vontade. Também se optar por mantê-la, não tem problema nenhum. Secretário, como é que está a questão, então, que envolve a campanha de vacinação contra a gripe aqui em Farroupilha? Estamos nos primeiros dias, é importante que a gente passe a orientação para a nossa população. Passou licença, tira a máscara. Estamos a uma distância. Que favorece a voz aqui na comunicação. Bem, em primeiro lugar, já frisaste há pouco, aquele público, digamos, prioritário para que seja realizada a vacina da gripe. Por que a gente optou por fazer uma distinção, ou seja, no início para fazer? Porque as doses são poucas que vieram, e a gente sempre, a preocupação nossa também, dos nossos gestores, o prefeito Fabiano e o vice Jonas, de que a população seja bem atendida. Não ocorra nenhuma situação desagradável em não poder atender aquele público que seja prioritário. Que é o caso das crianças, nesse momento. E bem logo, conversamos hoje, fazendo o levantamento do andamento, de segunda-feira até hoje. Acredito que no decorrer da semana, a gente vai já mexer nessa tabela. Ampliar. Ampliar as prioridades dessa vacina da gripe. Acredito que durante essa semana ainda. E a gente vai ter o maior prazer em divulgar aqui no meio de comunicação, nos meios de comunicação de Farroupilha. Então, está acontecendo normalmente, o azendamento e também as outras pessoas que estão nesse grupo agora. E também a gente já fez contato com o povo indígena também, está classificado entre os prioritários. A gente já fez contato com o órgão que irá vacinar eles. Então, possivelmente, acontecerá no decorrer da próxima semana apenas. Então, a gente está tomando todas as medidas de precaução para que a população seja bem atendida. Que não... Que está acumulada as duas vacinas nesse momento. Então, a gente pede cautela para a população que a gente vai procurar atender todo mundo com a maior tranquilidade. Que não gerar aglomeração, que é o principal. Os cuidados da população em que forem... Quando forem... A gente está tomando essas medidas de precaução. Por que não agendar tanta gente ao mesmo tempo, no mesmo dia? Justamente para evitar. Isso talvez tenha contribuído da redução de casos no nosso município. Isso é muito bom, porque a preocupação é muito grande. Como aconteceu um mês atrás, comércio fechado e várias situações, o hospital colapsando. Então, todas essas medidas têm um motivo que a gente está tratando com muito cuidado. Sempre dialogando bastante com as equipes que estão na linha de frente. E também com o nosso gestor municipal, que nós temos dado um apoio muito grande nesse momento da pandemia. Bom, então, no momento, a vacinação é para as crianças a partir de seis meses até os dois anos de idade. As gestantes, as puérperas, a comunidade indígena e tem ainda também os trabalhadores na área da saúde, né, secretário? As pessoas da área da saúde e as pessoas de internação de longa permanência. Também estão, inclusive, os funcionários dessas casas também. O município recebeu em torno de duas mil doses nessa primeira loja, né? Duas mil doses, exato. Duas mil doses. Então, está avançando bem durante essa semana. E, como eu disse, possivelmente para a próxima semana a gente vai estender para os outros públicos também. Talvez as crianças com uma faixa etária maior. É para... A vacina, ela é gratuita? Ela está disponível em todas as unidades básicas de saúde do município, secretário? Ela está em todas as unidades, todas as unidades. Menos o Burati e a Vila Esperança, né? Isso. Temporariamente, eles estão fechados, esses postos, já foi desde o ano passado, se não me engano. E as demais localidades estão fascinando a população. Então, as crianças é através de agendamento e as demais pessoas, no momento, nessa primeira fase, podem ir direto procurar os postos mais próximos da sua localidade. Então, é importante deixar bem claro para a população, sobretudo para os pais, a vacinação das crianças, não adianta o pai ou a mãe chegar na unidade básica de saúde sem ter agendado, porque corre o risco de não fazer a vacina, né? É, a nossa base... Tem várias pessoas que podem ser atendidas durante o dia, na faixa de 15. Então, a criança é sempre um pouco mais demorada, né? Tem que ter um carinho especial, tem que tirar a roupa, a criança chora, tem que dar um conchego para ele. Então, é aquele carinho que tem que ter na criança sempre mais delicada, né? Então, a gente perde a compreensão, mas vai dar condições de vacinar todo mundo que necessita dessa vacina. Nós temos duas campanhas aqui em Farroupilha, como de resto no Estado e também no próprio Brasil, mas olhando aqui para Farroupilha, uma não interfere na outra, porque a campanha de vacinação contra o coronavírus, a primeira etapa, a primeira dose é na Ux Farroupilha, a segunda dose no Largo Carlos Fetter é modelo drive-thru, quer dizer, não mexe com as unidades básicas de saúde que estão servindo a vacinação contra a gripe, né, secretário? Aliás, foi por esse motivo que a gente não abriu, até a gente tinha anunciado lá atrás que a intenção era abrir a vacinação contra a Covid também para algumas unidades básicas. Porém, a gente recuou, porque quando chegou o anúncio dessa vacina da gripe, achamos por bem que não haver, digamos assim, a mistura de público e evitar aglomeração e também... Até confusão entre as pessoas, né? É, para não dar confusão e aglomeração, aquela situação, então a gente mantém. Logo, logo, se começar a vir um número maior de vacinas contra a Covid, a gente já está vendo alguns outros pontos, talvez algum lugar mais central para que seja possível vacinar também contra a Covid, a primeira dose contra a Covid, mais central também, o pessoal que não consegue ir até a Ux, o que fica mais longe, mas lá a gente acha que é muito bom o acesso tudo para continuar com a vacina via drive-thru. A secretaria, enfim, o Pró-Saúde, tem equipe suficiente para dar conta das duas vacinas simultaneamente aqui no município, secretário? Tem, tem condições sim. Para ter uma base, a gente fez um levantamento. Até eu passei essa informação para o Conselho Nacional dos Municípios, que coordena, tem a sede em Porto Alegre, central em Brasília. As informações foram pesquisadas da nossa capacidade de aplicar vacinas contra a Covid no município. Então, eu passei, fomos bem tranquilos em dizer que nós temos condições de efetuar mil vacinas por dia em Farrupilha, além de aplicar a segunda dose, porque a equipe que foi preparada, ela está treinada, e também uma equipe grande que se dispôs a fazer o treinamento para aplicar. Então, a gente tem essa capacidade para vacinar um grande público diariamente. Então, ficou, isso está sendo analisado. No momento que nós tivermos mais vacinas, a gente poderá avançar com mais localidades e com equipe maior. Então, tem capacidade, olha só que boa notícia, hein? Capacidade para vacinar até mil pessoas por dia aqui em Farrupilha para a Covid-19. Vamos fazer um cálculo raso, rápido. Nós somos uma população de 75 mil habitantes. É claro que muitos não entram, as crianças e tudo. Ou seja, brincando nessa história, em dois meses, se houvesse vacina, o município conseguiria aplicar a primeira dose para todos, né? A minha previsão inicial foi assim, de fazer o levantamento pela capacidade que o pessoal tem de vacinar, que nós iríamos poder vacinar todo o pessoal até junho. E não estava errada a minha previsão pela turma que tem. Só que, para nós, falta vacina, né? Então, seria o público que a gente estimava nesse primeiro momento, entre 25 e 30 mil pessoas, a gente teria condições de, em três meses, terminar isso aí. Nós começamos em março, fevereiro, março, né? E só que dá aquele intervalo de não vir vacina. Por exemplo, essa semana, só vacinamos segunda dose. Nós já estamos na quarta-feira. Sim. Então, poderia essa semana teríamos... E não tem previsão para a chegada de novas doses. Poderíamos ter vacinado 3 mil pessoas a semana, se tivesse dose. Parou em mil, nos nascidos em 1957, né? Não chegou ainda em 1958, tem muitas pessoas que estão aguardando. Enfim, não é porque o município não quer. O município tem liquidado todo o estoque que tem recebido e os próprios lotes de vacina, né, secretário? Ah, chega lá, X vacinas para farroupilha. Ela já vem carimbadas, como a gente diz. Essa quantidade vai para a segunda dose, isso aqui vai para a primeira dose. Vocês recebem tudo pronto e tem que só executar, né? Lógico, essa semana é só executar. Olha que essa semana a equipe não ficou parada, porque a gente está vacinando alguns grupos ali que foram incluídos na última atualização. A gente vacinou, deu preferência para os idosos no sábado, mas a gente também está vacinando o pessoal que trabalha, que não estava no primeiro momento no grupo de prioridades. O pessoal que trabalha, tipo o pessoal do trânsito, o bombeiro voluntário, o resgate voluntário, que também estão incluídos. Na semana passada vacinamos a equipe da segurança também, né? Então sempre estamos em atividade. Então agora sexta, sexta teremos a vacinação. Segunda dose. Segunda dose, ali no Largo Carlos Fete, ali nos pavilhões, e no sábado à tarde também. Também. Sábado à tarde nós também estaremos vacinando ali no pavilhão dos agricultores. Na feira do produtor rural. É, na feira. Porque não de manhã, porque tem feira lá, né? Mas à tarde a gente vai vacinar um grupo também, a segunda dose. Deu certo, secretário, esse modelo drive-thru para vacinação da Covid-19 aqui em Farroupilha? As pessoas têm aprovado, têm gostado do modelo? Tem, a gente tem sentido, tem acompanhado, seguido o voo até o local, a satisfação do pessoal. Eu acho que fica, se tiver que entrar numa fila e ficar parado de pé, é bem incômodo, né? Mas tu tá sentado dentro do carro, sei que às vezes o solo incomoda um pouco, mas não deixa de ser uma vitamina D, né? Então, a gente vê que as pessoas não se importam, né? E a gente recomenda que não vão todo mundo no mesmo horário, não vão na primeira hora. Então, porque durante o dia é estendido normalmente, depois da meia-tarde, depois do meio-dia não existe aquela fila tão enorme assim, entendeu? Porque, por isso a gente pede a compreensão. Talvez, ali adiante, a gente tenha que escolher, ó, do mês tal a tal, porque cada faixa etária vai aumentando a quantidade de pessoas, né? Então, a gente pede a compreensão e qualquer dúvida a gente tá à disposição também. Bom, não sei se o senhor tem, talvez o senhor não tenha números, mas enfim, se já tem casos aqui em Farroupilha com relação à Covid, porque no Brasil estima-se, segundo o Ministério da Saúde, que mais de um milhão e meio de brasileiros não têm comparecido para tomar a segunda dose da vacina. No estado do Rio Grande do Sul, dados da quarta-feira indicam de que mais de 100 mil gaúchos deixaram de ir fazer a segunda dose da vacina. Tem algum caso aqui em Farroupilha? Vocês estão monitorando isso também, secretário? Estamos, sim. Eu, de outros lugares, eu só fico sabendo através da imprensa, não cheguei a acessar dados de outras localidades, mas aqui de Farroupilha dá para dizer que os casos que até agora foram vacinados, a segunda dose, passa de 90% dos idosos, ou seja, os que fizeram a primeira dose, a segunda dose, praticamente está dando 100%. Porque pode ter uma, duas pessoas, às vezes acontecem três, quatro casos daquela faixa etária, daquela data. Se talvez fizeram em outra localidade, não se sabe também, né? Mas, ou por um motivo ou outro, ou ainda vão se vacinar, pode ser, né? Mas assim, nós atingimos a meta, que a meta inicial era que o município atingisse 90% daquela faixa etária para vacinar. Nós estamos na média de 93%, 94%. Acima da média. Então, a população, em resumo, dizendo, a população de Farroupilha, ela está aderindo ao acesso da vacina. Que bom, que bom isso. Está superando a nossa expectativa. Nota 10 para a nossa população, para os nossos cidadãos. Nós vamos para o nosso intervalo, a gente volta em seguida conversando mais com o secretário de Saúde do nosso município, o secretário Claremundo Grinman, que é o nosso convidado no dia de hoje. Fiquem ligados. Ao apresentar os primeiros sintomas, dor de garganta, tosse, cansaço e perda do paladar, procure imediatamente atendimento médico. Esta atitude pode ser determinante para salvar sua vida. Farroupilha, berço da imigração italiana. Cidade acolhedora e que sempre recebeu de braços abertos as pessoas e as empresas que aqui chegaram, com vontade de crescer e prosperar. Suas belezas naturais, sua fé e religiosidade, estimulam o esforço de transformar sonhos em realidade. Por todos esses encantos, o Super Apolo chega a Farroupilha, uma jovem empresa cinquentenária, para atender e servir a essa simpática comunidade, sempre comprometida com a segurança alimentar, qualidade e variedade de produtos e serviços. Aqui você é de casa. E estando presente nos lares farroupilhenses, o Super Apolo fará parte da história desta cidade encantadora. Obrigado, Farroupilha. Super Apolo, aqui você é de casa. Fazer a graduação EAD semipresencial na Uniacelv é ter a praticidade do EAD com o melhor do ensino presencial. Você estuda onde quiser e na hora em que puder. E quando pintar aquela dúvida, semanalmente, um tutor dá aquela força para você que realiza atividades em sala, disciplina por disciplina. Tudo com mensalidades super acessíveis. E nota máxima do MEC. Venha para a Uniacelv. EAD quando você quer. Presencial quando precisar. Uniacelv. Presente com três polos na região. Polo Uniacelv Caxias do Sul. Na Rua Guerino, São Vito. Número 814. Shopping Világio Caxias. Watts 99699-9118. Polo Uniacelv Bento Gonçalves. Avenida Osvaldo Aranha. Número 1075. Cidade Alta. Watts 98433-9645. Polo Uniacelv Farroupilha. Avenida Santa Rita, número 21, sala 13. Edifício Rodolfo Antônio Feltrin. Bairro Vicentina. Watts 98447-1569. Chegou a hora de unir forças. Juntos, vamos cuidar das nossas famílias e da nossa comunidade. Queremos mostrar que Farroupilha é uma cidade grande em solidariedade e oportunidades. Por isso, com a reabertura do nosso comércio, é muito importante que você também faça a sua parte. Compre em Farroupilha e apoie o nosso logista local. Com a união de todos, estaremos preparados para seguir em frente, pois nosso comércio é forte e vibrante. Em nossas lojas, você encontra tudo o que precisa. Fique ao lado do nosso comércio. Compre em Farroupilha e entre nessa corrente do bem. Uma campanha do Cinde Lojas Farroupilha. A Arte Química é especializada em toda a linha de produtos para limpeza. Tudo o que você precisar para fazer aquela limpeza, nós temos produtos químicos, sabão em pó e líquido, amaciante, desinfetante e todos os itens para limpeza doméstica e empresarial. A Arte Química também tem papéis, embalagens diversas, componentes para piscina, linha pet e artigos para camping. Arte Química, o seu shopping para a sua limpeza. Tudo para a sua casa e sua empresa. Na rua 13 de outubro, 375, bairro do Parque. Com tela entrega pelo Fone Watts 99653 3709. Estas imagens que você está vendo aí são das quatro unidades do Grupo Bigfer no país. Nossas fábricas têm mais de 100 mil metros quadrados de área construída e estão instaladas em Farroupilha, no Rio Grande do Sul, em Curitiba, no Paraná e em Votuporanga, em São Paulo. Somos o maior fabricante de acessórios para móveis da América Latina. Produzimos mais de 10 mil itens que atendem aos mercados moveleiro, metal mecânico, linha branca, metais sanitários e supermercadista no Brasil e no exterior. Temos frota própria, o que agiliza a entrega dos produtos de nosso catálogo para clientes de todo o território nacional. Estamos andando no caminho certo. Ter um seguro nos dias de hoje é tudo. É proteção e tranquilidade. Seguro residencial de automóveis, seguro de vida empresarial, rural, seguro responsabilidade civil e seguro de fiança locatícia. A Borfar Seguros é especialista em toda a linha de seguros. Uma equipe altamente qualificada lhe orienta da melhor forma para que você proteja o seu patrimônio. Então, não brinque com o futuro. Venha para a Borfar Seguros e cuide de tudo o que você já construiu na sua vida e também proteja o amanhã. Borfar, para ser livre, é preciso estar seguro. Avenida Júlio de Cacilhos, 1325 Centro, fone 2628-2200, watts 549-9146-9446. Agora também, correspondente bancário do Santander, para facilitar você no pagamento de suas contas. Nosso hospital está lotado. Nosso comércio está sofrendo. Nossas famílias estão chorando. Quanto mais será necessário perder, cada um precisa fazer a sua parte. Não dá para vencer o coronavírus sozinho. Não aglomere, use máscara, lave bem as mãos. Você também pode salvar vidas. Unidos, vamos vencer. Uma campanha do município de Farroupilha. Farroupilha de todos. Já estamos de volta com a nossa entrevista do dia. TV Serra, canais 26 e 526 da NET. Nossa gente se vê por aqui. E além disso, você pode nos acompanhar também pelo Facebook TV Serra Farroupilha. Siga a nossa página, curte a nossa página. E tem o nosso canal no YouTube também com todos os conteúdos que a TV Serra produz. Farroupilha se vê pela nossa TV Serra. O secretário municipal de saúde, Clarimundo Gridman, é o nosso convidado no dia de hoje aqui nos estúdios da TV Serra. Secretário, quero aproveitar, se não todo esse segmento, o segundo bloco da nossa entrevista, do nosso bate-papo, mas boa parte dele, para concentrar também sobre as ações principais nos 100 primeiros dias na área da saúde. Me permita dizer que foram, com certeza, não todos eles, mas boa parte dos 100 dias, bastante difíceis, tumultuosos, complicados. Mas o que a gente pode falar? Que balanço o senhor também pode apresentar desses 100 primeiros dias da nova gestão, da sua gestão na área da saúde, com o prefeito Fabiano e o vice Jonas? Bem, dá para dizer que nesses 100 dias, muitas, além da vacinação, que nós fizemos mais de 13 mil vacinas já, né? Ou seja, 10 mil da primeira dose, né? E mais por volta de 13 mil de segunda dose. Então, são 13 mil pessoas que passaram pela vacinação. E também um pedido que foi nos feito através da primeira dama para dar uma atenção para as mulheres, foi que foi... Aproveitamos a ocasião do Dia da Mulher, que foi iniciada uma campanha de realizar as mamografias que estavam reprimidas lá, que tinha muita mamografia para ser realizada, e já foi encaminhado e autorizado pela Secretaria da Saúde, e muitas já efetivadas, e alguns já estão ainda sendo chamados, mas é pouca. Então, a maioria já foram realizadas na faixa de 650 mamografias. É lógico, essas que estavam reprimidas, e mais as que vêm surgindo. As que vêm entrando. A intenção é deixar zeradas, atrasadas também, e não deixar acumular mais. Esse é o objetivo. E também nós temos quase 13 mil ecografias para serem realizadas. E isso aí a gente está buscando, inclusive, parceiros, agora efetivando contratos para que nos ajudem, que é a capacidade que tem, por exemplo, hoje em Farrupilha, para atender toda essa demanda não existe, porque nós temos situação de 2019 ainda por fazer. Então, é assim, nós estamos agora, possivelmente vai ser iniciado agora nos próximos dias já, esse trabalho, um mutirão que a gente diz, para colocar em dia essas 3 mil reprimidas e não deixar acumular as 3 mil ecografias na filha de espera. Isso em todas as especialidades. Todas as áreas. Todas as áreas. Então, somando, para ser exato, 2 mil novecentas e... Redondo, 3 mil. Redondo, 3 mil, né? Não tem os números na cabeça, né? Mas isso aí é uma situação que no nosso entender prejudica e também a gente vem a saber que essas situações que podem se agravando, que fica parado, e não é só pandemia, nós não estamos só preocupados com pandemia, mas também com a saúde de outras comorbidades da população. Então, a gente tem que fazer algo a mais para poder atender essa demanda toda. Com certeza. Além disso, secretário, o que também se marca como positivo, como grande ação dentro desses 100 primeiros dias? Bem, houve uma alavancagem muito grande na distribuição de medicamentos, a procura muito grande de medicamentos, oxigênio foi disponibilizado para vários pacientes que tiveram, assim, com a necessidade para não ficar internado no hospital, havia possibilidade de liberar da alta do hospital, mas faltava oxigênio. E isso foi fundamental para a recuperação do paciente pós-covid. A campanha de doação dos turcos de oxigênio. A campanha foi feita, aquela campanha, muita gente nos ajudou para conseguir os cilindros, isso aí foi importante. Digamos assim, ajudaram a salvar algumas pessoas. Ou seja, lá, ajudaram a desafogar também o nosso hospital. Outra atitude que eu vejo como destaque que foi tomado ali adiante, quando ali atrás, digamos ali, que aqui para adiante vai melhorar a situação para evitar a maior internação, foi que o prefeito nos trouxe aquele pedido de nós ajudar a desafogar o hospital São Carlos, que, aliás, é o único hospital que nós temos na cidade. Porque, digamos assim, ah, mas tem outro hospital na região? Não tem. Quer dizer, tem, mas estão todos comprometidos, igual ou mais que aqui. Então, foi uma atitude, eu acho que uma das melhores durante esse ano, de criar mais leitos, clínicos lá, no centro de... Referência e atendimento ao coronavírus. Centro de referência e que foi possível internar pacientes lá com atendimento pré-hospitalar e isso aí passou, até a estatística última que eu tinha, passou, mais de 500 pessoas tiveram, passaram por internação naquele local. desses 550 aproximadamente, somente por volta de 50 que foram transferidos para o hospital, mas todos eles eram casos de internação hospitalar. Eles receberam oxigênio, medicamento, alimentação naquele local, tudo isso aí a gente providenciou nesse período. E o hospital, graças a Deus, conseguiu dar a volta de conseguir atender todos os pacientes que foram transferidos para lá. Vou dizer, ah, faleceu algumas pessoas, mas eu diria assim, talvez eles teriam falecido igual, se eles tivessem outra oportunidade, porque não foi por falta de atendimento, tanto na área de atenção básica, como do hospital. Agora há pouco eu estava de reunião com o hospital e a gente, cada vez a gente está alinhando mais situações para que seja melhorado o atendimento geral. E por surpresa de todos nós que participamos da reunião, um dado muito importante que o hospital fez uma pesquisa lá das principais comorbidades da população de farroupilha, que passaram pelo hospital, destacadamente é o pessoal que tem diabetes. Os diabéticos. 34% das pessoas que contraíram o vírus e que tiveram situações graves tinham diabetes. e depois vem outras situações, pulmonar e alguma coisa de coração vascular e tal, mas principalmente me chamou a atenção, destacado dentro das demais. Então esse é um dado, viu, que de antemão me preocupou e até um pedido que o hospital faz, que eu vou levar até o prefeito, está sendo divulgado de primeira mão aqui, porque foi recentemente que eu estive lá, demorei um pouco para chegar aqui, foi essa situação que a gente vai ter que achar uma forma de tratar a população que tenha... Comorbidades. Comorbidades de diabetes principalmente. Os diabéticos. Os diabéticos. É muito alto o índice, tão preocupa. E essa é a principal situação que agrava a situação de pessoas com Covid. Também nesse período de 100 dias, o município, a secretaria, tem andado lado a lado com o hospital, trabalhado junto com o hospital, porque o hospital se transformou completamente, né, secretário, para poder atender aquele momento mais crítico da pandemia, recursos alcançados, novos leitos, e o TI também faz parte do relatório dos 100 dias estas ações da municipalidade com o hospital? Faz. Isso aí foi um pedido do prefeito Jonas e do vice-prefeito Jonas, do prefeito Fabiano, de ter aquela ligação, interligação da secretaria com o hospital e com o pró-saúde. Porque são os três entes que trabalham pela saúde de Farroupilha. Se não tiver um entendimento, uma ligação forte, aí dificulta as coisas. Então, isso aí, graças a Deus, a gente está fazendo isso aí e a gente está tendo entendimento dos profissionais que trabalham na área. Muito assim, agora com o nosso novo gestor do pró-saúde, o Carlos Graceli, e com a Janete. Temos muito apoio também do doutor Leonardo Botomesso, que é um, considera um grande líder na área médica de Farroupilha. Não conhecia ele antes de começar a trabalhar no hospital, mas é uma pessoa que a gente tem muito carinho por ele e ele tem muito conhecimento, tem nos ajudado muito nessa área. Eu queria agradecer para ele. Com certeza. Secretário, também outra ação que teria sido importante, teria sido a questão da compra de 10 mil testes da COVID-19. Esses 10 mil testes foi uma coisa que foi muito boa, considero, porque talvez seja isso que tem nos ajudado a reduzir o número de casos de internação, porque no momento que começamos a testagem da população com sintomas, lá no centro de referência à COVID, estendida também para as demais unidades básicas, é possível detectar na hora, não é necessidade de esperar vir o resultado do PCR que levava entre 8 a 10 dias, e aí começar a tratar. Com esse exame, pode ser, sai o resultado de entre 20 a 30 minutos e é possível o médico já tratar imediatamente sabendo que é COVID-19. Não fica na dúvida de só receitar um medicamento simples. É um resultado quase que instantâneo. Ele já pode medicar para aquela finalidade. Então, isso aí também vem ajudar e também foi comprado em uma boa hora, porque a gente ficou sabendo desses testes e foi atrás e o preço dele estaria maior e através do consórcio SISGA, que o município de Farroupilha participa junto com os demais da região, foi possível adquirir esses testes com 10 reais a menos que o valor que ia expulsar uma licitação normal. Ou seja, uma economia de 100 mil reais. Só ali. Só aí. O prefeito ressaltou isso também. Algo mais nesse amplo relatório da saúde dos 100 primeiros dias que o senhor também pontualiza? Tem várias situações, é um relatório grande, mas a gente digamos que as principais são essas. Então, a gente gostaria de agradecer também a compreensão da população e o apoio de todos os funcionários que é muito importante sem eles não ia poder ser feito todo esse trabalho. A gente tem uma equipe muito boa lá, Leandro. Assim como há poucos dias a gente falava no local da vacinação, aí eu larguei assim, mas se nós tivéssemos vacinar domingo, se nós tivermos dose, estamos preparados. A equipe abraçou. O pessoal abraçou, mas foi espontâneo, não foi de uma ou duas pessoas, foi todos. Então, isso a gente fica muito contente quando tem uma equipe que realmente visa. Como eu sempre digo, nós estamos atendendo a população, a população não quer dizer que nós estamos atendendo os outros, nós estamos atendendo a nossa família, porque dentro dessa população tem os familiares, que a maioria todos moram aqui, então nós estamos atendendo as pessoas e nossos familiares automaticamente. Com certeza. É claro que foram os 100 primeiros dias, eu diria assim, uma testa de fogo, secretário, porque foi o pior momento da história da pandemia, mas me permita lhe perguntar, o que o senhor planejava, idealizava para a secretaria antes de tomar posse? O senhor conseguiu executar nesses 100 primeiros dias, 100 primeiros dias, ou o senhor teve que mudar o planejamento para atender a questão da pandemia e agora com calma pretende executar, colocar um pouco mais a sua marca, a marca do prefeito e do vice-prefeito na saúde? Bem, eu confesso que o planejamento era bem outro, porque eu entendia e a gente acompanhava de que essa pandemia iria terminar lá por final do ano passado, deu aquela reagida, mas de início de janeiro deu aquela estacionada, mas realmente no início do ano, ali por fevereiro, início de março, ela pegou nós de surpresa, a gente já tinha um planejamento, como a gente já falou, eu acho que em outra ocasião, todo o mapeamento de tudo que gostaríamos de fazer na secretaria, primeira coisa, meu objetivo e o prefeito, é um pedido do prefeito que foi, era de nós zerar as filas de todos os serviços de saúde que tinha reprimido na secretaria. E a gente foi atrás disso, fez levantamento, falou com profissionais, procurou parceria para fazer, fez orçamento, aí a gente teve que suspender. por isso que às vezes a população às vezes nos cobra muito e realmente com razão, se tem alguma situação de saúde, todo mundo precisa, precisa de ser atendido, mas é que desvirtou porque a gente também tem essa outra atividade e com as mesmas pessoas, nós não conseguimos contratar mais gente, esse é o problema que impede, nós temos impedimento, o poder público tem impedimento de contratação de pessoas devido às negociações, determinações, resoluções anteriores do governo federal em parceria com estados, municípios, de não contratar nem poder ter concurso, então a gente teve que abraçar com as pessoas que nós temos e atender todas essas demandas, por isso que algumas, por exemplo, cirurgias, elas foram suspensas, tudo que envolve o hospital, mas a gente tenta atender as outras situações enquanto não se pode fazer as cirurgias. Com certeza, secretário, eu lhe deixo com as considerações finais, ao mesmo tempo em que eu agradeço a sua disponibilidade, obrigado por esse momento especial, precioso de estar aqui conversando com a comunidade, não é para o Leandro, não é para a TV Serra, mas enfim, é para a nossa comunidade de Fagopilho. Obrigado, sempre que precisar, volte, estamos à disposição. Obrigado também, um grande abraço para todos e a gente segue em frente, se Deus quiser. Com certeza, obrigado. Secretário Claremundo Grinman foi o nosso convidado hoje aqui na entrevista do dia, vai chegando ao nosso final, ao final o nosso bate-papo, nós vamos voltar a fazer o uso da nossa máscara, usar máscara é um ato de amor, de carinho, então cuide da sua vida, vamos cuidar de quem a gente ama, é o momento, eu vi uma campanha publicitária por aí, deve ser da Gert, que diz assim, é o momento de cancelar, cancela festas, cancela encontros familiares, estamos cancelando o que talvez agora a gente não possa fazer, porque nós temos que cuidar da vida, ninguém quer voltar a ter o que foi lá o mês de março, um pouco do início do mês de abril com dificuldade, estava faltando leito de hospital, já estava tudo complicado, aqui em Fagopilha também, então as nossas atitudes de agora é que nos darão segurança e tranquilidade no futuro, se formos irresponsáveis agora, nós vamos pagar ali na frente, então vamos ficar atentos, vamos cuidar, porque o vírus não é brincadeira, o vírus demanda muita cautela, e olha, não é porque vem a vacina que a gente vai abrir mão de máscara, de cuidados e companhia limitada, nós vamos ter que continuar nos cuidando, é o novo normal que nós estamos vivendo. Um grande abraço a todos, até amanhã com mais uma edição da Entrevista do Dia. da Entrevista do Dia.